Me que é, me que é família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, mano, primeira coisa, a primeira coisa, se inscreva no canal família, ativa as notificações, compartilha esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp, Facebook e qualquer rede social, e você também internauta, passa a deixar seus comentários, tá vendo, ou deixa like também, para nós vermos se o conteúdo que nós estamos levando para vocês é de melhor qualidade, ok, eu quero sugerir também uma cena para vocês, uma coisa simples, uma coisa top, uma coisa top, 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 vai na descrição do vídeo, tem lá o link do Instagram do predador de notícias, o link do Twitter do predador de notícias e o link do Instagram do canal MSTV, ATV, que vocês sabem, chega até você e que não vos bajula, ok família? Então sem mais delonga, sem mais blá blá blá, vamos para o que interessa Parlamento angolano arrisca-se a ser esconderijo de bandidos e gatuno Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui, agora, no canal MSTV, ATV que chega até você, ATV que não bajula você, manega O parlamento angolano está a ser apontado como sendo o refúgio dos deputados, acusados de crimes de corrupção, a maioria dos quais pertencentes ao partido no poder, que nada tem feito para moralizar a casa das leis O empelado presidente João Lourenço se propôs há um ano atrás liderar uma iniciativa de moralização das instituições e da sociedade angolana, mas de lá para cá, este projeto não tem produzido os efeitos desejados, apesar das boas intenções dos seus promotores Depois dos casos envolvendo os deputados Manuel Vicente e Gino Carneiro e Manuel Rabelais, nos últimos dias veio a público a denúncia de práticas de corrupção envolvendo mais um deputado, no caso a ex-ministra das Pescas Trata-se da deputada Vitória de Barros Neto, que está indiciada num esquema de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais, em que estão igualmente implicados dois ex-ministros namibianos, já a contas com justiça daquele país A Procuradoria Geral da República de Angola anunciou esta semana a abertura de um inquérito para apurar o envolvimento de Vitória de Barros Neto, depois do juiz de um tribunal de Vindouca, capital da Namíbia, ter emitido um mandado de detenção contra a antiga governante angolana O facto tem origem num acordo assinado entre os governos da Namíbia e de Angola, que se consubstanciava no estabelecimento de cotas de pescas envolvendo duas empresas namibianas e uma outra angolana Segundo os investigadores da Comissão Antica e Corrupção da Namíbia, as cotas doadas por este país eram depois vendidas aos gigantes alimentares islandês e os lucros das vendas eram transferidos para empresas offshore no Dubai e nas Ilhas Maurícias Mais tarde, as offshores enviavam dinheiro para Angola e Namíbia, ou seja, para as empresas detidas por familiares de ministros e empresários testas de ferro Rafael Marques olha para este facto com alguma preocupação Um ativista cívico vai mais longe e aponta o partido no poder que nada faz para suspender os mandatos dos seus deputados que se refugiam na Casa das Leis para escaparem aos processos judiciais Há melhorias e há recursos, estamos a falar para haver grandes melhorias Tem de haver também mudanças sérias no sistema judicial, porque os juízes continuam a ser os mesmos Os procuradores continuam a ser os mesmos Então é fundamental que ocorram reformas a todos os níveis e essas levam tempo Não se vai mudar o aparelho de Estado da noite para o dia Mas o fundamental é precisamente a existência do espaço que nos permite discutir de forma aberta, sem medo, os problemas que enfrentamos hoje E tivemos os anos de total pilhagem e abandono das funções do Estado nos anos de José Eduardo dos Santos E temos agora um período pós dos Santos em que se procura institucionalizar a luta contra a corrupção, a moralização da sociedade E por exemplo, uma nota que eu até levantei ontem Temos conhecimento, o senhor ministro deve ter feito um estudo, que eu não estou correndo Portanto, não vou discutir o estudo do senhor ministro Mas para mim o que é fundamental, e essa mensagem que deve ser passada É a moralização do MPLA, o partido que está no poder há muitos anos Estamos todos conscientes do caso da ex-ministra das Pescas Que inclusive até teve as contas bloqueadas pela Procuradoria-Geral da República E está no Parlamento Então começamos a ter um Parlamento com muitos deputados arguidos E é fundamental, se o MPLA de facto quer moralizar a sociedade E até diz que tem soluções para o povo angolano Que concite os seus membros com processos judiciais A suspenderem os seus mandatos para responderem com total liberdade e tempo Sobre esses processos Mas não podemos ter muitos representantes do povo que são arguidos Qual é o exemplo que se dá de justiça? Então tem de começar dentro do MPLA Para Rafael Marques, o combate à corrupção em Angola ainda está longe do desejado Ainda assim acredita que com o envolvimento de toda a sociedade É possível chegar à meta que se pretende É um caminho extremamente difícil Penso que todos nós devemos contribuir para que este combate seja bem sucedido O fundamental é que há espaço de diálogo E o fundamental é que há espaço de diálogo E que podemos efetivamente enquanto cidadãos contribuir Para termos uma sociedade diferente E que a corrupção deixe de ser institucionalizada Como está a acontecer agora E este combate A corrupção seja efetivamente institucionalizado Como é o desiderato Do Presidente da República Estamos longe de atingir Os resultados desejados Mas o fundamental É que estejamos todos engajados neste processo Porque é uma oportunidade Que é dada mais uma vez a todos os angolanos E se perdermos essa oportunidade Adiaremos o país por mais de 40 anos Uma das propostas Que eu, enquanto membro da sociedade civil Apresentei É que deve haver um corpo De magistrados Sem vícios Competentes Dedicados exclusivamente Ao combate A julgar A tratar dos casos sobre corrupção Continuamos a ter muitos problemas A esse nível Também tive a oportunidade De denunciar o caso de um jovem Que por causa de uma altercação De cinco anzas Sem ter feito nada Acabou condenado por quatro anos E o juiz Lhe tem recusado A defesa condigna Isso aconteceu em Maio, junho passado Na Lunda Norte E temos estado a denunciar esses casos Porquê? Porque precisamente A grande diferença hoje É que podemos Denunciar esses casos Em encontros organizados Pelo próprio governo Não é? E a bocado Depois de eu ter falado Chegou-me uma nota Do próprio Ministério da Justiça A dizer Que poderiam até garantir A defesa legal Deste cidadão E então isso é que é importante Que os cidadãos denunciem Que os cidadãos dialoguem E que o governo continue A abrir as portas Das instituições públicas Para que este diálogo Seja permanente E traga benefícios Para todos E queremos uma justiça Que seja igual para todos Já o analista político Anastácio Cicato Defende a suspensão Do mandato Dos deputados Que se encontram Em funções Na Assembleia Nacional O politólogo angolano Está envolvido Em um processo Que é até escandaloso No estrangeiro Com provas concretas Em princípio Parte de um princípio Que isso não é uma falácia Os outros tribunais Também são sérios Igual aos nossos Agora É uma suspensão Claro Os serviços Competentes Estão a fazer O seu trabalho Estão Agora A admissão ou não É uma questão moral Isso não é uma obrigação Mas Partindo das outras Experiências várias Quando há situações De gênero As pessoas Põem o cargo À disposição Eu vou lhe lembrar Um caso que aconteceu Em Londra Em 2003 O ministro Por o Não sei por que Carga d'água O ministro dos transportes Deu uma Aquilo que chama Uma baia Numa rua qualquer E as câmaras Apanharam Um dos cidadãos Que viu Ligou para uma Das estações De rádio E denunciou E o que aconteceu No dia seguinte O ministro Colocou o cargo À disposição Para o jurista Fernando Costa O parlamento angolano Tem sido um mau exemplo Em termos de moralização Das instituições Em causa está O facto de acomodar Deputados altamente perigosos É uma palavra Muito pequena Que nós africanos Não temos Nós não temos vergonha É preciso ter vergonha Essa coisa Da cultura De não dimissão É uma falta De vergonha Muito grande As pessoas cometem Erros Vem que estão a ser Vista e focada Mas não têm Aquela Quer dizer Vou pôr o meu cargo À disposição As pessoas não têm Cultura de dimissão Então o que é que acontece Esperam que sejam Depois enchuvalhadas Quando já Já todo mundo Vê que já não é possível Depois tem que vir O presidente Exonerado Quando ele devia sair E depois O parlamento Que devia ser O exemplo Da legalidade Ainda continua Por exemplo Este caso da ministra Não tinha mais Essa ministra Não devia mais Estar no parlamento O parlamento No seu No seu Regulamento interno No seu Aspeto de ética E etc E ela é o que suspender Há coisas ali Há pessoas que se escondem No parlamento Porque sabem Que depois tem que Levantar a imunidade E para levantar a imunidade Tem que haver Uma votação de maioria E as suas deputadas Que lá estão Não quiserem Que o colega Seja tirado A imunidade E não tiram Quer dizer É um esconderijo De bandidos Gatunos E etc Eu acho que tem que Se resolver esse problema E as pessoas têm que começar A ter vergonha na cara Como é que essa senhora Que eu sei que isso é verdade Porque o nome Biano Só me foi muito séria Entretanto O ministro da justiça E dos direitos humanos Disse desconhecer O processo E a informação Sobre o caso Que envolve A ex-ministra das pescas Francis Coqueirois Remete o caso Para a procuradoria Geral da república E considera a corrupção Em Angola Como sendo um facto sistémico Não tenho informação Acerca desse caso Deve estar Num órgão competente Que é A procuradoria Geral da república Portanto Não tenho De facto Nenhuma informação Que lhe possa Ser útil Sobre esta matéria Mas quando falo Em figuras poderosas Falo mais Num sentido Sistémico Na verdade A corrupção Em Angola Acabou por ser Sistémica Porque teve Essa envolvência Institucional Que fez com que Muitas figuras Conhecidas Outras nem tanto Quer do lado Dos agentes do Estado Quer do lado Eu dividi historicamente A corrupção Em duas fases A fase colonial E a fase pós-colonial E na fase pós-colonial Que é a nossa Pós-independência É que há dois momentos Há dois momentos Um momento Um momento da grande Corrupção A corrupção Em alta escala E o outro momento Da pequena corrupção Fazendo a comparação Qual dos dois momentos Trouxe mais prejuízos? Claramente O período Da colonização Colonização em si mesmo É um processo De corrupção Em que Usando Meios Violentos Meios Corruptivos De promessa De melhor civilização Veja só De valores Morais Mais elevados De culturas Superiores Essas coisas Que nos enganaram Para fazer A pilhagem Dos nossos recursos De maneira Bastante Bastante Imoral Do ponto de vista Histórico E do ponto de vista De todos os princípios Todo o sistema Colonial Era um sistema De corrupção Isso não tínhamos Dúvidas E causou Prejuízos Para já foram 500 anos De corrupção Ativa Foram 500 anos De Expoliação Dos recursos Foram 500 anos De Quebra Dos valores Morais De Castração Da nossa Sua própria Personalidade Etc Prejuízos Foram enormes E ainda hoje Nós estamos a pagar E vamos pagar Por muito tempo Os prejuízos causados Para não falarmos Já daqueles Períodos De sangria Humana Através Da escravatura Da escravatura Um estado Estado de pobreza Grande Esse estado de pobreza Veio associado Também A desarticulação De todo o tecido Empresarial Económico Que se gerou Quando a autoridade Colonial Saiu e deixou O país fugindo Com medo Do que vinha Depois da independência Sobre os números De casos De corrupção Em Angola Francesco Queiroz Também revelou Se incapaz De contabilizar Mas confirma Que aumentaram As denúncias Cujos números Também não foi capaz De contabilizar Bom A instituição Que estaria Em melhores condições Para dar Essa informação Numérica É a Procuradoria Geral da República Através Da sua direção De recuperação De ativos E Porque é aí Que estão Os números É aí Que se fazem O balanço E é aí Que se sabe Desde o início Do combate Até agora O que é que Já se recuperou Agora O senso comum Também sabe Que se recuperaram Aqueles bens Que estavam Afetos Ao fundo Soberano De Angola Aliás O presidente Da República Falou nisso No dia 15 de outubro Na abertura Do ano legislativo Fez uma lista Exaustiva Dos bens Recuperados Dos móveis E móveis Que foram também Recuperados E o que isso Significou Em termos De resultados Não tenho Agora Bem presente Mas a lista É grande E Os benefícios Estão para cima Dos 3 mil Milhões De dólares Só Em dinheiro Sem falar Dos Dos bens Imóveis E outros Mas de qualquer maneira Penso que era preferível Aguardarmos Que a Procuradoria-Geral Da República Fizesse Um pronunciamento Oficial Autorizado E público Sobre essa matéria O Ministério da Justiça Concretamente Que está A desenvolver Uma campanha De moralização E combate A corrupção Que já vai fazer Um ano e meio Tem recebido Imensas Denúncias Não tenho Agora O número Mas são Tantas Que O nosso Gabinete de Inspeção Está com alguma Dificuldade De dar Resposta A todas As denúncias O que nós Temos estado A fazer É Ali onde Houver Uma concentração Maior De denúncias Atuarmos Em bloco No sentido De Alterar A liderança Foi o que Aconteceu No registro Automóvel Que estava Minado Pelas más Práticas E também A mobilidade Dos funcionários Funcionários Que lá estavam Foram colocados Em outros Serviços Que estão Mais organizados E onde A corrupção E o suborno E essas más Práticas Não é tão Facilitado Portanto Através Deste mecanismo Nós conseguimos Dar Alguma Ordem Sobretudo Nos serviços De Registro Automóvel Nos outros casos Os processos Disciplinares Continuam E são E são bastantes Que nós temos Tido Admissões Punições Que atingem Também Crimes E aí enviamos Para o SIC A uso Indivíduo De Bens E recursos Financeiros Do Estado Que vão Para Para o SIC E o importante Para nós É que o balanço É positivo Nós notamos Hoje Nos serviços De justiça Em geral Uma maior Noção Do perigo Porque Vimos que No passado Parece que Não havia Noção Do perigo Entendia-se Isso Como uma coisa Normal E as campanhas Serviram Exatamente Para dizer Em que É que Consiste Este Procedimento De corrupção Etc E as pessoas Terem consciência Mas que há Internamente Essa consciência E que se vai Repercutindo Na melhor Prestação De serviço Aos Utentes Do Setor Por outro lado Também notamos Que Não apenas Os Utentes Dos Serviços Mas Outras Entidades Estão A seguir Este modelo De trabalho Que é o De prevenção O nosso Consultor Para Moralização E combate A corrupção Foi Chamado Convidado Para fazer Campanhas Também Noutros Serviços O que quer dizer Que A iniciativa Está a produzir Os seus Efeitos E estes Foram os convidados Desta edição Então família O vídeo de hoje Foi este Se você curtiu Mamen Não esqueça De deixar Seus comentários Ok De você curtir O vídeo E compartilhar Com todos Teus amigos No Whatsapp Instagram Facebook Ok Todas as redes sociais Compartilha o vídeo Porque isso nos ajuda Bastante Porque isso Também é notícia Você até pode ficar Bem mal chateado Falando Ah isso não é notícia Predador É notícia Mas sim É notícia Porque você não sabia Estás a saber aqui A partir do canal MS TV A TV Que chega até você A TV Que não bajula você Ok família Então Sem mais blá 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 Nos vemos No próximo Vídeo Ok Tchau